E você que está aí nos assistindo em casa, vamos falar sobre a adoção. Muita gente opta, a gente sabe que muitos famosos optaram em algum momento na vida por adotar as crianças. E também a gente vai hoje detalhar o que seria a adoção, o acolhimento e o apadrinhamento de crianças. Porque existe uma diferença. E aí muita gente se torna padrinho ali por um momento, muita gente acolhe por dias, por meses. E esse acolhimento acaba virando uma adoção oficializada. E para isso a gente, claro, vai contar com a ajuda de uma especialista. Coloca aí, Pardal, para a gente. Pardal já está indo embora com a mochila dele. Ah, o Pardal já estava... E está que linda, maravilhosa. Chega aqui, Mônica Freitas, que eu vou lhe apresentar uma pessoa maravilhosa agora. Que vai nos ensinar um pouco sobre isso. Boa tarde, querida. Bem-vinda ao Pode Entrar. Põe aí a cabeça para a gente, Eduardo. A gente está sem o retorno de áudio. Mas não há problema. A gente está na internet, está mais livre. E a íntegra vai amanhã, né, dessa entrevista para o nosso público na TV. Boa tarde, doutora. Agora sim. Foi? Boa tarde. Agora sim. É um prazer estar aqui com vocês. No universo aí da adoção, três termos, como o Gaete bem enfatizou agora, né, frequentemente se entrelaçam e aí as pessoas acabam ficando meio que sem entender, mas possuem significados distintos e papéis essenciais no sistema. Adoção, acolhimento e apadrinhamento. E para entender mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui essa convidada para lá de especial, né, no nosso programa, que é a Jussara Marra. Ela é advogada e presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD. Boa tarde, querida. Bem-vinda ao Pode Entrar Mais Uma Vez. É porque a gente estava sem o retorno, mas agora está tudo ok. Muito obrigada. Que bom que agora vocês estão me ouvindo. Obrigada pelo espaço para a gente esclarecer um pouco aí sobre esses termos que acabam causando essa confusão para as pessoas. Então vamos especificar já para quem está em casa, né, sobre o que significa cada termo, principalmente para quem já tem essa... Quem sonha, né, em poder fazer uma adoção, desejo e tudo. Não, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a pessoa, para ela adotar uma criança, ela precisa se habilitar para a adoção. Quando ela se habilita para a adoção, ela entra na tal da fila que as pessoas sempre falam que estão na fila esperando uma criança. E de onde vai vir essa criança? Essa criança vai vir de um acolhimento. O acolhimento, ele pode ser tanto institucional quanto um acolhimento familiar. Existem essas duas formas de acolhimento, a gente vai falar sobre ele. E aí a gente vai falar, né, como que essa criança ou esse adolescente chegou ali naquele acolhimento. Diante de situações de negligência, de violência, de vulnerabilidade, o Estado avalia a situação de crianças e adolescentes e existe uma decisão judicial por colocá-los ali temporariamente. Existe uma previsão legal de que o acolhimento, seja ele qual modalidade for, ele é uma medida temporária, transitória. E a partir dessa colocação dessa criança ou desse adolescente num acolhimento, retira do núcleo familiar onde está tendo a situação de vulnerabilidade social e coloca-se dentro de um lugar seguro. Para olhar para essa família biológica, para esse núcleo de onde essa criança, esse adolescente vem. Olhou para esse núcleo e viu que tem possibilidade desse núcleo ser tratado, ser trabalhado com políticas sociais, com atenção mesmo dos equipamentos de saúde do município ou do Estado. Esse núcleo familiar, ele é trabalhado para que essa criança, esse adolescente volte com segurança para lá. Se de contrário, entender que não, aí a decisão já é para a colocação em uma família adotiva. Mas nesse meio tempo, enquanto essa criança, esse adolescente está ali transitoriamente, ele está dentro de um acolhimento. O acolhimento institucional, ele é o que antigamente as pessoas chamavam de orfanato, que hoje não existe mais, ou de abrigo, que mudou o nome para acolhimento institucional. São aqueles lugares coletivos, onde as crianças e adolescentes ficam temporariamente com cuidadores, com atenção, com atividades, com equipe técnica, até que se decida a sua situação. De uns tempos para cá, foi entendida a necessidade e o tanto de ganho que a gente tem a partir da formação de vínculos, a partir da colocação em núcleo familiar. E aí foi pensado, foi criado, implementado o serviço de acolhimento familiar. O serviço de acolhimento familiar, ele é um serviço, uma prestação de serviço mesmo. As famílias que têm interesse nos lugares onde o serviço já funciona, porque ele ainda está em implantação no Brasil, eles devem procurar a vara da infância e se habilitarem para serem famílias acolhedoras. A família acolhedora não pode adotar. A família acolhedora nunca vai ser uma adoção, nunca vai virar uma adoção. Existe uma proibição legal para que isso aconteça. A família acolhedora, o lugar dela é de prestação de serviço temporário de acolhimento. Ela, inclusive, recebe uma contraprestação financeira para exercer esse trabalho, mediante, obviamente, acompanhamento dos serviços do judiciário, das equipes técnicas. Paralelamente a isso, existe o apadrinhamento que pode ser afetivo ou também pode ser um apadrinhamento com doação de coisas. O apadrinhamento afetivo, que eu acho que é o que mais nos interessa, já é, não se confunde também com acolhimento familiar. Porque o acolhimento familiar eu recebo na minha casa, por um tempo, uma criança ou adolescente que eu sei que vai ser ou encaminhado para adoção ou voltar para sua família biológica. Ela vai ficar ali comigo um tempo e eu estou prestando esse serviço de cuidado. O apadrinhamento afetivo não tem nenhum tipo de contraprestação financeira do Estado para mim. Eu quero estar com uma criança ou um adolescente para ser essa fonte aí de afeto, de carinho, de referência fora da instituição. O acolhimento familiar não se liga tanto assim ao apadrinhamento, mas especialmente ao acolhimento institucional. A criança sai do acolhimento institucional dias, às vezes finais de semana, feriados, às vezes um passeio depois da escola, uma tarefa de escola para fazer junto, um aniversário, esse tipo de contatos. Contatos e os contatos, enquanto ainda está na instituição também. Oi, como foi seu dia? Nossa, aconteceu isso comigo, eu queria compartilhar com alguém. Uma referência afetiva fora da instituição. É uma forma de garantir essa convivência comunitária que a lei fala. A lei fala em convivência familiar e comunitária. Essa convivência comunitária também é garantida pelo apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento, ele depende também de estar regulamentado dentro de cada município e cada regulamentação que é feita por decreto do judiciário local vai prever se existe ou não a possibilidade de padrinhos afetivos adotarem. Se eles forem adotar, eles precisam, de toda forma, passar por um processo de habilitação para adoção. O apadrinhamento afetivo, ele não pode ser confundido com um test drive para adoção. Ah, vou ali, vou pegar uma criança, um adolescente, passar final de semana, se der tudo certo, eu já fico com ele. Isso não é possível. Até porque a gente parte sempre da maior proteção das crianças e adolescentes e da humanidade deles, né? Pessoas que já tiveram os seus direitos violados. E, por último, e não menos, talvez o mais importante, a gente tem a adoção. A adoção, ela rompe primeiramente com uma destituição do poder familiar, que é uma ação ouvida pelo Ministério Público, rompe com a família biológica todos os laços e criam-se, a partir da adoção concretizada, novos laços familiares que são para sempre com a família adotiva. Esse filho, ele passa a ser filho para todos os efeitos, como um filho qualquer, com todos os direitos, todas as obrigações, ele qualquer. E, inclusive, é feita a anulação daquela certidão de nascimento original e não é emitida uma nova e não é feito nenhum tipo de menção a essa filiação ser adotiva. Tá aí, uma aula, né? Uma verdadeira aula. É, você viu aí, para quem está em casa, né? Que é o papel aí da Angade nessa mediação, nesse ato de amor que é tão importante, né? E que traz aí alegria, luz, energia, só coisas boas para a vida de muitas famílias, não é isso? Com certeza. É um jogo de ganha-ganha. De ganha-ganha, é verdade. E o papel da Angade nessa conciliação, né? Nesse ato, assim, nessa troca que existe entre instituições, entre famílias, qual o papel que a Angade exerce? A Angade, ela congrega os grupos de apoio à adoção do Brasil inteiro. Nós somos mais de 200 grupos espalhados pelo Brasil. E nós, enquanto Angade, nós trabalhamos direto com os grupos. E os grupos é que trabalham na ponta. Então, para saber onde tem um grupo de apoio à adoção mais próximo, as pessoas, basta entrar lá no site da Angade e procurar pelo seu estado, a sua cidade, elas vão encontrar os grupos lá listados que assinam a nossa carta de princípios, né? Que é um regramento mínimo de normas que nós temos para trabalhar com crianças, adolescentes e pretendentes à adoção, sempre respeitando o direito, especialmente dessas crianças e desses adolescentes. E cada grupo acaba trabalhando de acordo com o perfil dos seus voluntários. Os grupos são sempre voluntários e cada grupo atua de uma forma. Alguns mais no viés da psicologia, outros mais do direito, outros do serviço social, mas todos, invariavelmente, com trocas de experiências entre pessoas que estão se habilitando, que estão esperando a chegada dos seus filhos e famílias que já se formaram pela adoção. Isso é extremamente importante para tirar aqueles preconceitos que ou a adoção é algo muito romantizado ou é algo muito demonizado, algo muito ruim, né? É o contato da vida real com as famílias mesmo que estão esperando a chegada dos seus filhos. E orientações gerais, né? Aquelas dúvidas. Como que eu faço? Eu quero adotar. E como é que funciona a adoção de crianças mais velhas? E como é que funciona depois que meu filho chega? O que eu vou fazer? Tem toda essa troca aí que é feita pelos grupos de apoio à adoção espalhados no Brasil inteiro. Tá aí. Vamos mostrar as redes sociais, então, não é? Para quem quiser tirar mais dúvidas, pode seguir a rede social que a gente vai mostrar agora aí, né? Para ter esse contato direto e todos os esclarecimentos que são muito válidos. E o site que foi colocado aí pela doutora Jussara, você pode acessar angad.org.br e ter mais informação. O site, inclusive, é muito intuitivo, muito simples e objetivo, né? Para quem está em busca de informação. Isso, é bem tranquilo de acessar e buscar a informação que quiser. E é um canal também para entrar em contato com a gente. Tem e-mail, tem tudo lá que as pessoas conseguem já entrar em contato conosco direto. E a gente vai esclarecendo as dúvidas dentro do possível. Pronto. Doutora, queremos agradecer pelo carinho, por reservar um tempo no seu dia, que a gente sabe que é muito corrido para participar aqui, mas trazer um pouco de luz para muita gente que tinha todas essas dúvidas. Muito obrigada pelo espaço. A Angade está sempre à disposição. E a gente está aí junto na caminhada por mais adoções legais, seguras e para sempre. Olha aí, gostei. A Angade está sempre à disposição. Obrigado.